Fala galera, estamos aqui hoje em Paracambi, estamos indo fazer uma trilha hoje que é a famosa Pedra do Gavião Ela está bem conhecida nesses últimos meses aí, dependendo da época que você estiver assistindo Esse ano de 2021 ela ficou bem estourada, o pessoal está vindo muito pra cá E hoje eu estou com um grupo ali, um grupo hoje ali trilhando com o Jonão Com os amigos meus também, o Nandão, tem o Marins, tem o Cris Tem outra galera também que está vindo com a gente aí, que acompanha sempre nas redes sociais E a gente está indo conhecer esse lugar, a gente já até foi lá E a gente está levando hoje um grupo também com a gente Então vem com a gente, acompanha mais um pouquinho aí E é isso aí rapaziada, chegando lá vamos fazer uns videozinhos maneiros também lá em cima com o drone E é isso aí, bora pessoal, valeu! 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí